Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, bora continuar estalcando os pedidos então. Já teve a parte 1, agora vou fazer a parte 2. Pedido da Mag indo para Rio de Janeiro, pastinhas, gente, é isso. Olha, nossa, essa aqui é a primeira vez que eu achei incrível, porque a grande dela é preta, né? E aí a pequena é branca, eu amei esse mix. E tá saindo, tipo, muita pastinha, gente, muita mesmo. A gente precisa de ver o estoque para ver se vai precisar de pedir reposição urgente dela, não podemos ficar sem. Muito lindo, ó, tem muita pastinha aqui. Tem as canetas novas da BRW, esse bloquinho que eu adoro, o Tutti Frutti e reguinha extensio. Além disso, tem aqui, esse mini estilete. Mini estilete tem que ter, né, gente? Eu acabei, inclusive, coloquei hoje outro no meu carro porque tinha sumido, assim, sei lá, mas às vezes leva pra cima, né, leva pra casa e tal. Aí algum dia eu fui abrir uma encomenda, tava saindo o meu carro e eu não fico sem. Aí coloquei um outro lá. Esse aqui é o pedido da Nata L indo para Araucária. Olha que lindo esse estojo. O pedido dela ficou lindo, né? Porque esse estojo tá super combinando com esse caderno, olha só. Certinha a cor. Olha que pedido lindo. Raspadinha e canetas incríveis. Que pedido, assim, pedido de gente que gosta de caneta boa. Porque, ó, tem a roller da Moulin que eu amo, tem a Energel X, tem Sarasa preta e azul e a roller preta também. Olha o pedido da Juliana, gente. Pastinha 5, pastinha horizontal, L, vertical e outro horizontal. Esse aqui é refil de cola quente colorida, lindo. Bloquinho eletrostático. Acho que a gente ainda nem divulgou direito no Instagram, pelo menos na data de hoje da gravação desse vídeo. Esse aqui é o bloquinho que cola sem cola. Ele vai pela eletricidade estática. Esse clips tem uma paleta de cor linda, Sarasa colorida. Arrasou na escolha das cores. Azul pálido, magenta e verde claro. Olha esse bloquinho aqui também. Eu super colocaria aqui embaixo outro papel colorido, sabe, pra ficar coloridinho? Ou pintaria. Gente, esse aqui é um lápis borracha. E aqui atrás não tem um pincelzinho pra você tirar os resíduos da borracha? Muito legal. Ah, esse aqui é planner. Olha que planner lindo. 2025 e mais Sarasa por aqui. Pedido da Fernanda. Fernanda que tem há séculos aqui da papelaria. Ó, pastinha. Meu Deus, como que tá saindo essa pastinha? Cartelinha de adesivos da nossa linha preta e branca. Esses clips lindos, branco com caramelo assim, sabe? Gente, caneta, 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 permedinho, que joy maravilhosa. Comprou logo duas duplinhas pra garantir. Porque a caneta é muito boa mesmo. Sarasa kitzinho com 10 lindos. A paleta ficou linda também do kit de 10. Ó, essa cola. Essa cola tem que ter, tá? Essa cola é solução na nossa vida. Bloquinhos bonitinhos e raspadinhas da nossa promoção. Pedido da Jaqueline. Nossa, quanta coisa. Quanta coisa por aqui. Ó, esse prendedor de canto. Aquela caneta que brilha no escuro. Que brilha no escuro, não. Que você escreve. É mágica, né? É invisível. Aí você bota a luzinha e aí aparece o que tá escrito. Tem esse trocinho aqui que é pra você escrever sem dar calo. Caneta de espiro. Seleção de canetas incríveis. Roller preta da Molin. E a Pentel Energel. Cola em fita. Prendedor de coração. Isso aqui fica a coisa mais perfeita no papel. Ficou lindo. Clips flecha. E aí completou a coleção. A coleção que a Tilibra lançou. Esse aqui é muito legal. Olha só. A caneta. Você vai escrevendo e vai trocando de cor. Achei massa isso. Bloquinho preto e branco. Tem essa borracha aqui. Antes stress. Linda. Caneta borracha da linha Lilac Fields. Gente, um monte de bloquinho das novidades da BRW. Don't forget. Esse aqui, ó. Love. Esse outrinho aqui. Faça acontecer. Esse aqui de checklist. E aqui os clientes aproveitaram a promoção do fim de semana, ó. Esse eletrostático é muito legal. Tô doida pra fazer um monte de vídeo deles pra vocês. E mais bloquinhos. Pedido da Pri, ó. Chegando mais. Pedido ali pra eu stalkear. Pedido da Pri com paper mate. Flare. Com cheirinho. Pastinhas. Essa aqui no verde. Essa aqui no roxo. E aí, ó. Ela aproveitou a reposição de bloco animativa. Lindo demais. Olha só como é que ele é. Maravilhoso. Aqui tem aquele apontador que é novidade da Stettler. Ah, esse bloco é muito legal. Da BRW, ó. Ai, caramba. Tudo certo pra dar errado. É sobre isso e tá uma bosta. Bloquinho de... É, eletrostático. A gente tem que gravar muito vídeo desse bloquinho eletrostático, né? Porque ele é muito legal. Quando chegou daquela outra marca, acabou tão rápido. E nunca teve reposição. Ó, mais desse apontador e mais bloco. Lindo. Olha, ela comprou todos iguais. Lindos esses blocos. Se bobear, até acabou do estoque. Ela comprou cinco. Foi a Priscila. Ah, você já tinha gravado? Eu não agradei pro TikTok. Ah, Priscila. TikTok. E lápis. Lápis da Stettler. Esses lápis são ótimos, tá? Olha só. Você viu que tem sucesso aí dentro? Oi? Só tem sucesso aí dentro. Só tem sucesso, olha. Os bloquinhos da animativa. Pastinha, a Bárbara tá saindo em... Tipo assim, 100%. Ó, as meninas trouxeram mais pedido pra eu gravar. É só pastinha. Saraz e pastinha. É isso. Esse aqui é o pedido da minha amiga Luísa. Sabia que ela compra... Sabia, Bárbara, que ela compra essas canetas pra avó dela fazer palavras cruzadas? A avó dela só usa essas canetas pra fazer palavras cruzadas. É, a avó dela sabe o que é bom. E sabe uma curiosidade? A avó dela era a vizinha da minha avó há muito tempo, né? Na fase adulta da vida. E meu pai é amigo de infância do pai dela. E a gente também. É amiga até hoje. A Lulu. Mas ela não acompanha a gente aqui no YouTube, então ela nem vai saber que eu falei isso dela. Vamos ver de quem é... Nossa Senhora, só bloco animativa. Da Pamela. Da Pamela. Indo pra Santa Catarina. Olha só, blocão animativa lindo. Gente, olha isso aqui, meu povo. Isso é muito bonito. Muito bonito. Não é mesmo? Entrou vários. Aproveitou. Inclusive pra live teremos caixa animativa. As meninas vão dar entrada. Então aqui tem vários blocos animativos que a Bárbara gravou o unboxing, tá? Pra vocês verem tudo que chegou de reposição. E temos novidades. E Sarasa, né gente? Gente, é isso. Essa daqui, que é a Azul Petróleo. Nossa Senhora, é a mais vendida da Pentel. Quero ver se vai ser a da Sarasa também. Pedido da Clara. Temos aqui Planner. Com refil. A gente tá com uma promoção, que eu acho que ainda tá ativa, de na compra de qualquer Planner argolado. Você ganha um refil compatível pra você usar junto. Aqui tem dois. Ela deve ter comprado um e ganhado o outro de brinde. Essa caneta aqui, que voltou pro estoque depois do fenômeno que foi o lançamento. Gente, a sacola, tá? Tem que ter, tem que ter a sacola, ó. E o povo tá aproveitando, aproveita mesmo, porque chegou reposição dela. Compra pras amigas, fala pras amigas que tem loja de roupa. Eu já vou até levar pra loja de roupa de uma amiga minha. E o pedido da Lívia, que temos aqui, pastinha, pastinha, bala. Como que sai bala por aqui, né? Olha esse Planner. Eu amo. Eu tenho um caderno, que o caderno só vai chegar em outubro, mas eu ganhei da Cícero, né? Essa capa que tá linda. Então eu tô toda Melissa pra 2025. Olha esse aqui também. Ele é fitinha, né? Que você pode usar como marcador de página. Aí você corta, você pode fazer pra colorir seus títulos, enfeitar seu caderno. Marca texto em cheiro de pipoca. Colinha de ursinho, que também é novidade. E uma sarasa, porque sarasa é o quê? Tem que ter sarasa em 100% despedido, gente. Senão, tá errado, né? E esse foi mais um vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados, porque tem muita novidade entrando no nosso site. E é isso. Se inscrevam no canal. Beijos e até amanhã.